Fala galera do canal, estamos aqui no evento reunindo todos os produtores da região de São José do Rio Preto O pré-lançamento da Grishow 2018, onde o Banco do Brasil está organizando esse evento Que tem as melhores taxas de juros para os produtores adquirir equipamento, trator, carro, caminhonete Acompanhe um pouco da palestra aí, depois tem música ao vivo O programa nacional, incentivar a gerar produção, pegamos um governo no patamar de R$ 800,00 No final do ano, devemos estar fechando compras diretas do pequeno produtor para os equipamentos da prefeitura Na ordem de R$ 3 milhões, da geração de renda direta do pequeno produtor Remodelamos a nossa patrulha agrícola, contratamos um especialista na área de manutenção de estados rurais Pode financiar o modelo de flota, que financia 90% do bem, até 90% Com uma taxa de juros de 7,5% ao ano, e não tem tempo, pode ser qualquer valor O prazo aqui, de até 7 anos, com 14 meses de carência, essa é a condição da linha O que que vem a ser o inovável? O inovável é um avanço desta linha Ou seja, se houver uma inovação tecnológica Normalmente a assistência técnica, quais os projetos para vocês Podem ajudar a me deixar mais claro o que vem a ser essa inovação tecnológica Nós podemos financiar utilizando a linha do inovável Nessa linha nós temos então 100% financiado Com um juros um pouco menor do que o meu deputado, 6,5% ao ano Com um teto de 1,1 milhão E aqui um prazo de até 10 anos, com 3 anos de carência Veja então que a condição, se houver alguma inovação tecnológica Ela é o mais interessante da área de facilitar Utilizem funcionários da nossa agência ou assistência técnica Utilizando o pessoal da revenda Para identificar se há essa inovação tecnológica Em acesso a essa melhor condição das linhas de carro E aí E aí E aí E aí E aí E aí O motor que quiser adquirir, olha, apenas R$ 129.000,00, 4x4 diesel, front-end Nissan. O motor que quiser adquirir, o motor que quiser adquirir, olha, a maior versão em relação a gente pode adquirir. é só o lançamento beleza quem gostou se inscreva no canal e dá um like aí